Olá, caros intranautas, é um prazer inenarrável estar com vocês hoje, mais uma vez, numa live aqui da FATEC de Mogi das Cruzes. Hoje eu tenho um convidado super especial e para falar de um tema que é extremamente relevante, a questão da digitalização das empresas. Então, já nesse primeiro momento, eu peço a interação de vocês e o Victor, que está sempre aí participando, agradeço. Confirme aí se o som e o vídeo estão chegando a contento. Um grande abraço também para a Priscila, que está acompanhando esta live. E eu já faço aqui o convite, quase que apelativo, para que você compartilhe e divulgue esta live, que tem conhecimentos extremamente relevantes para o contexto que nós vivenciamos. Lembrando que a FATEC de Mogi das Cruzes é uma instituição pública que oferece curso superior gratuito na área de análise e desenvolvimento de sistemas, recursos humanos, agronegócio e logística. Muito agradecido aí o Luca também, que está sempre conectado, bora, tudo certo. Então, sem mais delongas, vou apresentar aqui um professor que ele é queridíssimo na FATEC. Ele é da área da computação, da lógica, mas é dotado de um coração incrível. Sem mais delongas, professor, doutor. Leandro Luke, seja muito bem-vindo à nossa série de lives. Muito obrigado, Douglas, agradeço o convite, agradeço a apresentação, bondade sua. E sejam bem-vindos todos os presentes aí que estão nos assistindo na rede social e no YouTube. Mais uma vez, agradeço quem está nos acompanhando pelas redes sociais. O seu fã já, o Victor Cato, mestre Leandro Luke. A pessoa que tem o nome de Luke, já tem um mestre incutido, né? O Luke, eu quero pedir para você falar de forma bem resumida, Luke, o seu currículo, mas bem resumida, porque eu sei que ele é muito extenso. Eu entrei no Lattes, tinham páginas e páginas e páginas, eu falei assim, de forma sucinta. Fala um pouco da sua experiência, Luke, nesse meio de tempo. Não é tão extenso, não. Eu sou formado em ciência da computação, né? Fiz o bacharelado em ciência da computação e logo que me graduei fui trabalhar no mercado. Alguns anos depois surgiu a oportunidade de fazer um mestrado acadêmico. Eu fiz o meu mestrado lá no INPE, em São José dos Campos. E na mesma época surgiu um convite para lecionar no ensino superior. Então, comecei com a docência no ensino superior, mantive contato com o mercado, desde então como consultor. Mais recentemente, em 2014, eu entrei no doutorado na Escola Politécnica da USP, fiz meu doutorado lá, finalizei em 2018 e continuo aí na área, interagindo tanto com o mercado quanto com a academia, procurando trazer o melhor dos dois lados. Então, para os meus alunos, trazer experiência de mercado, para o mercado levar a experiência acadêmica e científica. e é isso, acho que esse é o principal. Perfeito, Luque. E esse é um ponto que eu já quero evidenciar da FATEC, boa parte dos professores tem essa expertise, um pé na academia, e o Luque tem doutorado, enfim, e outro pé no mercado de trabalho. Então, ele é empreendedor, ele está muito inserido nesse contexto das empresas. E nós vivenciamos um momento bastante desafiador, essa questão da pandemia, que tem abalado a questão da saúde, a questão social e também a questão econômica. E um dos tópicos que a gente quer trabalhar aqui hoje, especificamente, é a questão das empresas e da importância da digitalização. Mas, antes disso, um grande abraço para a Scarlett, que está em todas as nossas lives. Merece até um prêmio, viu, Scarlett? A Priscila também está acompanhando. Nós temos boas interações até o presente momento. Agradeço. E, ainda que eu comece aqui fazendo as perguntas para o nosso doutor Luque, eu quero convidar vocês também para enviar perguntas via aí o seu navegador, seja o Facebook, seja o YouTube, é só você colocar nos comentários que essa pergunta poderá ser selecionada para o professor Luque. Então, nesse primeiro momento, Luque, as empresas, de certa forma, elas, que sempre pensaram em digitalização, agora, elas meio que foram impulsionadas, aí, pelo momento pandêmico, para se digitalizar, para tornar os seus negócios mais autônomos, mais digitais, sobretudo, presente na internet. Passa um pouco do cenário, como que você vê isso hoje? É isso mesmo. Eu acho que, se a gente olhar para a TI nas empresas, fim da década de 90, começo dos anos 2000, a informática era vista como diferencial. Então, era uma questão de ter para se diferenciar. Isso, a importância da TI foi crescendo, né, nas empresas, e ainda com esse cenário da pandemia, hoje a gente vê que não é uma questão de diferencial, elas foram impelidas mesmo a fazer investimento em TI, a olhar para essa área, porque a gente teve esse isolamento não esperado, né, e uma das consequências do isolamento foi a questão da impossibilidade de locomoção dos funcionários até as empresas, né, por determinação das cidades, das prefeituras, estados e da federação, e aí, quer dizer, você tem que procurar meios de fazer com que essas pessoas continuem produzindo para manter a empresa em funcionamento. Então, o home office foi, acho que o caminho padrão adotado pela grande maioria das empresas que trabalham em setores e tem funcionários em que ele se aplica, né, em que ele cabe, e acabaram tendo que descobrir formas, encontrar tecnologias, revolucionar processos, tentar criar uma nova cultura de interação entre os funcionários para que esse tipo de trabalho seja efetivo, né, para que ele realmente produza os resultados esperados, para que traga o mínimo de prejuízos ou possibilidade de prejuízos para a empresa e para o próprio funcionário, e aí a gente pode falar de diversas questões, segurança, segurança dos dados da empresa, segurança das informações empresariais, saúde física e mental dos funcionários, né, mas, enfim, foram forçadas a investir em TI, e eu vejo que a tendência é que muitas das empresas que hoje, por conta da pandemia, adotaram esse modelo de home office acabem seguindo ainda com esse modelo para certos grupos de funcionários. De um outro lado, a gente vê mercados, restaurantes, né, talvez os estabelecimentos mais afetados pela proibição da circulação de pessoas, ou nos locais em que não era proibido, pelo menos, pela redução voluntária da circulação de pessoas, acabaram tendo que procurar tecnologia para poder levar seus produtos e serviços aos consumidores de uma outra forma. Então, a gente viu um crescimento muito grande de uso de aplicativos como iFood, né, e similares para fazer entrega, mercados passaram a fazer entrega nesse modelo, alguns mercados investiram em plataformas próprias, né, desenvolveram seus sistemas e aplicativos para que os clientes possam fazer pedidos ou consumir certos serviços, e ainda a gente pode dizer que o próprio governo vem um pouco modificando a forma de interagir com a população. ontem eu precisei de um serviço relacionado a CNH e eu baixei o aplicativo do Poupa Tempo e percebi que tem algumas coisas que já podem ser feitas por ali, que antes você tinha que ir presencialmente até o Poupa Tempo para resolver. Então, a gente vê também que o governo talvez vá fazer um investimento em tecnologia, já vem fazendo e continue fazendo depois o investimento em tecnologia para oferecer serviços que antes exigiam a presença da pessoa interessada. A gente está começando a perceber o andamento disso em diversas áreas, em diversos setores. O próprio auxílio do governo, para aquelas pessoas que ficaram sem renda, ele vem de um aplicativo, de um sistema mais eletrônico para ser viabilizado. E como o doutor Lopes colocou há pouco, saiu também uma matéria na Exame destacando que 74% das empresas têm interesse em manter o office e aí podemos citar Nubank, já sinalizou, XP, essa semana eu fiz contato com uma editora, a editora Atlas, a editora Gen, e eles me informaram que até o final do ano eles devem manter esse formato, então essa é uma tendência. E nesse sentido, o professor Fábio, se eu não me engano, grande professor Leandro Lucre me fala também de ferramentas de videoconferência utilizadas pelas empresas atualmente. Se o professor puder fazer alguma observação nesse... Claro, professor Fábio, tudo bem? Que bom tê-lo aqui conosco. Bom, são várias as ferramentas, algumas proprietárias, outras são ferramentas públicas, o que a gente percebeu, eu tive a oportunidade de fazer algumas reuniões durante o período da pandemia, o que a gente percebeu é que o Zoom é uma ferramenta muito utilizada, algumas empresas já utilizavam o Zoom antes, para reuniões com funcionários que estavam em outras filiais ou com clientes, então é uma ferramenta que continua sendo bastante utilizada. Existem empresas, embora o foco talvez da ferramenta seja muito na área educacional, mas existem empresas que usam o Microsoft Teams para fazer reuniões, para fazer encontros online, tem algumas ferramentas que são utilizadas que exigem de quem participa menos trabalho de preparação do ambiente, então você tem por exemplo o AirBuy, o AirBuy é um recurso onde você consegue criar uma sala sua, uma sala privada, proteger essa sala e aí você compartilha o endereço da sua sala com outras pessoas que podem ter a senha de acesso, enfim, tem inúmeras ferramentas aí, é difícil ser exaustivo numa resposta dessa, mas eu diria que o Zoom é o principal, tem sido mais utilizado, pelo menos na rede com a qual eu tive contato. E é interessante destacar que o Zoom em decorrência desse momento que nós vivenciamos, ele saltou o valor valor que a empresa tem e em dado momento dessa questão pandêmica, ele acabou tendo uma valorização maior do que a própria Petrobras, a nossa empresa aqui brasileira, muito querida por todas. Então, veja que era uma plataforma que já existia, mas diante desse cenário que nós vivenciamos, ocorreu aí uma procura muito grande, um uso muito constante quase que uma hipervalorização dessa empresa, o que sinaliza aí um mercado bastante interessante na área de TI e de empresas emergentes que vão cada vez mais ganhar um espaço nesse sentido. Agradeço a participação do professor Fábio e a Priscila coloca aí a pergunta como me digitalizar se eu não gosto desse universo? Essa é uma pergunta. difícil, Priscila. Eu acho que assim, é mais, quer dizer, é mais uma questão de necessidade, às vezes a gente faz coisas que a gente não gosta, mas porque existe a necessidade de fazê-las. Então, eu vejo que cada vez mais como resultado da pandemia, então mesmo que a gente consiga e vamos vencer isso o quanto antes e, enfim, desconsiderando outras ondas de pandemia, vão ficar várias experiências e aprendizados para as empresas que vão exigir da gente cada vez mais o uso da tecnologia. Então, eu vejo que, enfim, quem não gosta vai ter que fazer algum tipo de esforço para tentar encontrar uma relação amigável com a tecnologia, ver pelo lado positivo, ressignificar, tentar entender por que não gosta, qual é o problema e usá-la da forma mais adequada para atingir seus objetivos. Mas é algo que, infelizmente, para o seu caso, que não tem prazer com o uso da tecnologia, que você não deve conseguir fugir nos próximos anos. Concordo com o doutor Luke e faço o convite para a Priscila talvez fazer, aí como o Luke destacou, ressignificar, talvez ver dentro da sua história de vida se teve algum momento em que você meio que ficou traumatizada com a tecnologia, de repente teve que fazer uso e passou por algum tipo de vergonha, uma situação desconfortável e, de certa maneira, sua mente generalizou que toda a questão da digitalização é ruim. Então, talvez, trabalhar nesse sentido ou também pensar em meios de você se digitalizar de maneira divertida. Então, a digitalização é muito ampla, né? De repente, você teve algumas experiências não tão positivas, mas, se você se permitir, talvez encontre aí alguma satisfação até algum divertimento na área de TI. Eu vou citar rapidamente, a área de jogos na área de TI movimenta hoje, o e-sportes movimenta mais do que a indústria do cinema. Então, são cifras imensas e que trazem divertimento e nessa época de pandemia aposto que teve muita gente aí jogando. Vou trazer mais uma pergunta aqui do Victor e aí eu vou colocar as duas, tá, professor? E aí você vê de que maneira que eu acho que elas têm uma correlação entre si. O Victor coloca assim, como vai seguir a área de TI na pandemia? E ainda acrescenta, a TI vai seguir em home office por muito mais tempo além da pandemia? Como que você percebe essas questões? Beleza, vamos lá, Victor. primeiro em relação a como a TI vai seguir na pandemia. Bom, é uma das áreas menos afetadas, existe uma pesquisa da IDC, uma projeção, na verdade, que estima que a área deve ter uma redução em colhimento de cerca de 1% em 2020 no Brasil, né? Que é muito pouco se a gente comparar com outras áreas e o que vem acontecendo com a economia de um modo geral. então é uma área que deve continuar muito forte, crescendo, apesar desse encolhimento em 2020, deve reverter esse cenário, né? Logo em seguida. Investimento em TI deve aumentar muito, porque muitas empresas, como o professor Douglas mencionou, eu tenho uma outra estatística aqui que eu já menciono, muitas empresas devem manter esse modelo do home office, né? dentro das funções em que isso é possível e novos sistemas estão sendo desenvolvidos para atender esses mercados, serviços, à distância e isso vai só aumentar, né? Então, entendo que a área para o profissional de TI vai continuar muito boa. Em relação à manutenção do home office em TI, já existia isso, né? Algumas empresas de TI já trabalham com home office desde sempre e o que a gente vai ver certamente é um aumento, né? Então, tem essa estatística que indica o interesse das empresas em continuar com o home office e tem uma outra pesquisa, eu anotei aqui do FDC, que foi feita em abril, eles entrevistaram 750 profissionais de 18 estados aqui do Brasil e o resultado indica que 50% das pessoas que vieram a trabalhar em home office por conta da pandemia desejam continuar no modelo de home office. Então, acho que vão casar aí nas organizações essas intenções da organização e dos funcionários, né? Para se chegar a um consenso do melhor modelo. Mas difícil generalizar, né? Cada caso é um caso. Eu tenho visto algumas notícias de empresas que pretendem transferir aos funcionários essa decisão, né? Coletivamente. Então, acho que vai depender de cada empresa. Abre portas, né? Acho que principalmente para TI em que você consegue trabalhar em home office praticamente com tudo que você precisa, né? Abre portas para você prestar serviços para empresas de fora do Brasil, de outros estados, né? Então, vejo como uma nova área de atuação em termos de empresas onde você pode atuar, uma nova área geográfica mesmo em função das mudanças aí do aumento do home office. muito bem. Luque, eu estava até aqui, conforme você estava falando, eu estava procurando aqui no meu celular uma pesquisa da Deloitte, que é uma das principais organizações na área de recursos humanos, que faz pesquisa justamente sobre essas questões de tendência de trabalho, e eu me recordo que era em torno de 97 ou 98% das empresas estão olhando com novos olhos para a área, para esse novo modelo de trabalho, que eu concordo com o Luque, depois dessa pandemia, tende a deixar aí algumas marcas interessantes na forma de trabalho, considerando que muitos tinham restrições nesse modelo, e aí, a partir do momento que teve que experimentar meio que forçadamente, percebeu que não era ruim como se imaginava, muito pelo contrário, algumas empresas já têm até sinalizado maior produtividade nesse formato, considerando que muitas vezes se dispersa mais, as reuniões já são marcadas, quase termina uma, começa a outra, não tem tempinho de café, não tem tempinho de fazer a gente. Só ainda para evidenciar, a Pri aqui, eu acho que eu acertei o que eu falei para ela, foi um trauma mesmo, eu fiz o técnico de informática, mas na parte de lógica de programação, cavei, bem, o Luke pode dar uma dica talvez com mais propriedade, porque ele entende da linguagem de programação, eu convido você a acreditar que para você fazer uso da tecnologia, você não precisa ser um expert, que nem o Luke, você não precisa ser um expert em lógica de programação, você pode ser basicamente um usuário e, de certa forma, gozar dos benefícios, mas eu passo para o Luke, se ele quiser fazer algum comentário. É perfeitamente colocado, professor Douglas, é isso mesmo, quer dizer, para você interagir com a tecnologia no contexto de uma função que não é técnica da área de informática, você não precisa entrar, fica longe, muitas vezes, desses detalhes, esses pormenores da computação, como é o caso da lógica de programação. Mas abra o seu coração, Priscila, para a lógica, talvez o professor não tenha te ajudado tanto, quem sabe um outro professor. Exato. De repente, fica o convite para você assistir uma aula com o Luke. Você dá aula de programação também, não dá aula, o Luke, na FAPEC? Eu dou aula de programação, mas mais para o fim do curso, mas tem outros excelentes professores aí no início do curso. Quero dar uma boa tarde aqui também para a Evelyn, que nos acompanha via YouTube e fazer um convite para todos, para todos que estão acompanhando, seja de maneira sincrônica ou assincrônica, que depois acompanhe o nosso canal lá no YouTube. Vá lá, se inscreva, porque aí sempre que tiver uma live você vai receber um e-mail, às vezes você não está no momento, mas você vai poder assistir posteriormente. Um grande abraço também ao Francisco, que sempre nos ajuda aí com a confecção das artes, meu abraço e fica a pergunta aí para o Luke. Boa noite, Luke, tudo bem? Em relação às aulas online, como está sendo a recepção dos alunos? Estão mais engajados? Excelente pergunta, Francisco. Excelente pergunta, tudo bem, Francisco? Sabe que acho cedo ainda para avaliar, a gente vai ter uma percepção da efetividade das aulas online mais para frente, conforme a gente puder realmente fazer a avaliação dos alunos, do aprendizado, do quanto esse novo modelo está sendo efetivo. Eu diria, vou olhar do lado do professor, eu diria que uma das dificuldades, a gente usa aqui na FATEC o Microsoft Teams, mas não acho que vai ser diferente em outras ferramentas, uma das dificuldades é que você não consegue muito bem saber que aluno que está falando com você, que aluno está fazendo um comentário, principalmente quando tem vários alunos fazendo algum tipo de interação, não tem aquele feedback visual do rosto, da expressão facial do aluno, para você entender se ele está conseguindo acompanhar a sua linha de raciocínio, ou se ele está perdido, ou se ele está, de repente, avoado, porque está pensando em outra coisa, e que numa sala de aula tradicional você chamaria o aluno para participar, você envolveria em alguma atividade, faria uma pergunta, ou enfim, usaria alguma ferramenta para trazê-lo mais para próximo ali da aula, isso a gente não consegue ter, pelo menos com o que eu vi até o momento nas ferramentas online, não dá para deixar todo mundo com câmera ativada, existe aí uma limitação de internet, infelizmente, se fizer isso trava tudo, então fica, eu senti uma distância um pouco maior, a priori eles estão lá, eu procuro fazer questões durante as aulas, alguns participam, mas eu não consigo avaliar nem muito bem quem participou, quem não participou por não ter esse feedback das participações, da interação, então eu ainda vejo como uma ferramenta para a gente usar em momentos como esse, não tem como ser diferente, então um caso especial, ou como uma ferramenta de apoio no ensino presencial, mas eu não acho que tenha esse potencial de substituir de forma equivalente, trazendo a mesma experiência ou algo muito próximo disso com as tecnologias que a gente usa hoje, talvez com realidade virtual, quando a gente estiver mesmo numa sala virtual, vendo o aluno, criando a experiência próxima daquilo que é no ensino presencial, fique melhor. agora a tua pergunta que é bem do resultado, assim, da recepção, e o engajamento, difícil avaliar, a priori estão participando, mas difícil ter esse feedback mesmo individual, de saber quem está mais envolvido, quem está mais afastado, quem está com dúvidas, assim, fica um pouco escondido ali na sala de aula virtual, pelo menos a minha impressão, pode ser que outros colegas professores tenham tido uma experiência diferente. Perfeito, Luke, eu concordo com você que a questão do presencial, ele tem um quê de diferente, um relacionamento, um feedback ali simultâneo, uma percepção da fisiologia do aluno, do olhar, se ele está ali conectado ou não, a gente sabe que às vezes na ferramenta a pessoa está ali conectada, mas não está nem na frente do computador, às vezes isso acaba acontecendo e em sala de aula a gente teria como calibrar isso melhor. No entanto, eu imagino que esse momento que a gente vivencia, onde todas as empresas de educação, praticamente, instituições, por assim dizer, foram impulsionadas a utilizar, eu imagino que deve crescer esse formato, mas eu tenho ouvido alguns especialistas falar no sistema mais híbrido, ou seja, vamos misturar uma parte presencial, outra parte digital, pode ser uma solução. Agora, se você me permite, se você me permite, eu acho que o próprio modelo de aula, nas minhas disciplinas eu costumo conduzir projetos, então tem uma relação mais próxima com o grupo. Às vezes eu tenho aulas em que eu não dou uma aula para todos os alunos da sala, eu converso com três, quatro pessoas ao mesmo tempo. Nesse modelo fica melhor, porque aí você tem poucas pessoas ali na sala interagindo com você, então esse modelo mais do professor orientador, que guia os alunos no desenvolvimento das competências e habilidades, ele pode até se fortalecer nesse novo cenário do digital. Olha lá, o Luca mandando aí, grande professor Luca, o Luca, desculpa, e o Rafael Cordeiro também, saudando o mestre Luca aí, via Facebook. eu tenho mais uma questão nesse cenário que a gente está falando de digitalização das empresas, como que fica o nosso aluno de análise e desenvolvimento de sistema? O curso, ele tem condições de preparar esse aluno para já estar atuando no meio do curso? É só quando ele conclui? Que tipo de possibilidades que você vê para o nosso alunado diante do cenário que nós vivenciamos? Pois não. Bom, o curso, o curso tem uma duração menor, é um curso mais focado no mercado, como todos os cursos superiores de tecnologia, o objetivo, acho que o principal é esse, é formar essa mão de obra especializada para atender setores bem específicos. Nosso curso tem uma matriz muito boa em termos de carga horária, principalmente, eu diria que chega a ser melhor, e eu já lecionei em cursos assim, chega a ser melhor do que alguns cursos de bacharelado da área, porque a carga horária é muito próxima. Há uma cobrança muito grande dos alunos, então aqueles alunos que conseguem se dedicar, conseguem encontrar a motivação e o tempo para se dedicar ao curso e chegam até o final dele, certamente saem muito diferenciados no mercado. e em relação ao tempo do curso, eu diria que em torno do quinto semestre, você, aluno, o aluno consegue já fazer trabalhos que possam ser utilizados de fato no mercado. Claro que há exceções, tem alunos que já chegam com mais experiência e conseguem adiantar isso, mas de um modo geral, eu diria que a partir do quinto semestre, a empregabilidade aumenta, porque são alunos que estão ali na fase final do curso, já tem toda uma base teórica e de tecnologia, então as empresas conseguem aproveitar isso, mas ao mesmo tempo contribuir com essa formação final, do aluno, do profissional, eu diria que a partir desse ponto, no começo do curso um pouco menos provável que o aluno consiga assumir uma responsabilidade de desenvolver um sistema sozinho, para atender uma demanda de mercado, em geral é isso, agora o mercado para o aluno de TI é muito bom, como eu já comentei, acho que sempre foi bom, uma área que sempre esteve muito bem e deve continuar, talvez até com o aumento da demanda nos próximos anos. E também tem uma boa remuneração, pelo que eu sei, né? Professor não, professor infelizmente, professor não, por isso que você decidiu empreender, né, Leandro? Tem partes, sim. Tem partes, porque a vida de empreendedor também não é tão fácil, mas logo no primeiro semestre o aluno, de repente, já pode se envolver em estágios, em projetos, até para ele estar angariando maiores experiências e pode também ao longo do curso, mais precisamente, mais ao final dele, de repente, até empreender, lançar o seu próprio projeto, né? Claro, é uma possibilidade, né? Tem alguns alunos nossos que a gente tem aqui em Mogi o Polo Digital, né? Que inclusive foram para o Polo Digital, criaram suas empresas, então a gente tem casos assim. Nesse período inicial do curso é mesmo um período para um estágio, né? Para que o aluno possa desenvolver habilidades, tanto de trabalho em equipe, uma parte, assim, do que a gente chama de soft skill, né? a questão emocional, né? De relação com as pessoas, resiliência, né? E além do aprendizado com alguma tecnologia específica que a empresa onde ele atua trabalhe. Então, sem dúvida que a gente tem, acho que em termos de estágio, a partir do terceiro semestre, deve ser o mais comum para se conseguir estágio. No meu caso, mesmo assim, eu costumo pegar estagiário para partir do look empreendedor, a partir do terceiro semestre, é quando o aluno já tem condições de contribuir e ao mesmo tempo aprender. Perfeito. Luque, você tocou aí na questão das soft skills, as competências mais comportamentais, na sua percepção, como professor, como doutor na área e também como empreendedor, se você pudesse lancar, quais são as cinco competências chaves para o profissional de TI ou três competências, como preferir? Perfeito. Olha, eu diria que muitas, principalmente soft skills mesmo, claro que você saber da parte tecnológica é muito importante, as empresas querem que você saiba, mas o que se entende é que é mais fácil treinar alguém na parte tecnológica e de fato, acredito que seja mesmo, do que fazer uma mudança comportamental, que é uma coisa que em geral leva um pouco mais de tempo. Então, pensando sobre essas habilidades, uma coisa é conhecimento de negócio. O profissional de TI, embora a gente tenha essa ideia do nerd que trabalha trancado, ele tem em muitos momentos interação e cada vez mais interação com o negócio. Ele está resolvendo problemas que são relevantes para o negócio, então ele precisa interagir com representantes da área de negócio, conhecer sobre os processos de negócio, quanto mais ele souber disso, melhor vai ser a solução, olhando por esse lado do negócio. A habilidade de comunicação, acho que é básica para praticamente todas as áreas, então saber se comunicar, saber colocar limites na comunicação, saber, além de se comunicar com respeito, mas dizer não, dizer que não consegue cumprir aquele prazo que foi estabelecido, que o prazo tem que ser X, discutir, ter a habilidade de se posicionar, isso é importante, eu acho que a gente tem muito esse perfil da timidez ainda, a gente vê isso nos alunos de TI, isso pode prejudicar e fazer com que o futuro profissional, então quando estiver atuando, assuma coisas que ele não tem condição de entregar, simplesmente por uma falta de de habilidade de comunicação para dizer não ou para discutir prazos, então comunicação é importante, relacionamento em equipe, hoje a gente tem muitas empresas que trabalham com equipes pequenas, de três a oito pessoas, precisa ter um bom relacionamento, precisa saber ajudar os colegas, saber contar com a ajuda dos colegas, então se relacionar bem, sem muito estrelismo, o estrelismo em geral atrapalha, eu acho que a humildade também contribui para a comunicação, contribui para o relacionamento em equipe, algumas habilidades que eu acho que são mais fáceis de serem encontradas hoje, mas acho que vale a pena destacar em TI, a questão do inglês, do idioma, a gente consome muito conteúdo em inglês, eu diria que boa parte do que é publicado, seja do lado científico que você tem que ler artigos científicos em inglês, seja da parte mais técnica da área, muito material de qualidade em inglês, tem coisas em português, mas sempre chegam muito tempo depois, ou a qualidade é questionável na média, há exceções, mas na média, então a habilidade linguística é muito importante, e aí, claro, técnico, daí você procurar se diferenciar, eu acho que é sair do comum, assim, você procurar entender mais profundamente as coisas que você estuda, não se acomodar, porque a área tem uma velocidade de evolução às vezes um pouco desleal até, não se acomodar, continuar estudando, se aprofundar nas tecnologias que você usa, procurar ser bom nas tecnologias que você usa, se você conseguir casar um pouco dessas habilidades, já vai te te oferecer uma condição muito boa no mercado. Bacana, então dicas importantes aí que o professor Dr. Luke está passando para todos, então além das competências técnicas, evidentemente que são fundamentais, mas o diferencial está justamente nessa questão mais comportamental, na capacidade de trabalhar em equipe, de persuasão, de dizer não, enfim, são habilidades fundamentais. Professor Luke, você que trabalha nessa área de engenharia da computação, qual é a sua perspectiva sobre a questão da inteligência artificial que vem ganhando cada vez mais espaço em quase todos os segmentos, você visualiza que isso é uma oportunidade para a área de tecnologia, isso pode impactar empregos, essa é uma preocupação dos profissionais de RH, qual é a sua percepção nisso, mas antes de responder, ah, o Thales destaca aqui, mestre Luke, e sempre compartilhando suas percepções, um forte abraço, e também a participação aí do Dijailson, que fala, infelizmente, professor, não é bem numerado em nenhum segmento, e pelo conteúdo, e eu faço mais um pedido aqui, por favor, além de curtir, compartilhe essa live, para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer o professor Luke, um professor tão querido, tão inteligente, compartilhem essa live. Vou lá, vou passar para o professor então falar um pouco sobre as suas perspectivas na área de inteligência artificial. Perfeito, Douglas, e a não é minha especialidade, não é o meu tema central na área, mas o que a gente percebe, então, olhando, acho que, para os nossos alunos, que são os desenvolvedores, o que a gente percebe é que as soluções têm, principalmente de cinco anos para cá, soluções de software, quando eu falo, elas têm trazido cada vez mais elementos dessa área de inteligência artificial, então a gente tem, por exemplo, hoje em muitos sistemas o atendimento feito por chatbot, é o que acontece nos aplicativos bancários, mas a gente encontra isso pela web também, que é um domínio ali mais da área de inteligência artificial, a gente tem soluções cada vez mais presentes de visão computacional, então soluções que extraem informações de imagens e fazem algum tipo de processamento automático, por exemplo, acho que todo mundo usa isso no celular, separação de fotos, etc, a gente tem sistemas de recomendação em praticamente tudo que a gente consome, você entra no Netflix e aí você vê lá os filmes que são recomendados para você, ou você entra no site da Amazon, tem os produtos recomendados, tudo isso baseado em sistemas de recomendação, e mais uma porção de sub-áreas aí da IA que vem influenciando o desenvolvimento de sistemas, então olhando para o domínio do nosso aluno, eu vejo que não é importante para ele, talvez, a não ser que ele queira seguir a área de IA, ele ser um especialista em IA, mas ele saber e conhecer quais são as ferramentas prontas de IA que ele pode usar nas soluções dele, então a Amazon, Google e diversos outros fornecedores têm soluções prontas de inteligência artificial para você fazer chatbots, para você transformar áudio em texto, para você fazer recomendação em sistemas, e aí é conhecer essas soluções, entender como utilizá-las e poder trazer isso para os seus sistemas. A sua pergunta da influência da IA no mercado de trabalho, eu vejo assim, talvez dizer que a substituição vai ser tão grande e tão rápida seja um pouco de excesso de otimismo, a gente viu o caso do carro autônomo que vinha numa linha de que a gente acreditava que em 2020 a gente já teria carro autônomo em alguns países em grande escala e um dos especialistas da área, um dos responsáveis pelo projeto do carro autônomo há alguns meses disse que, olha, não é bem assim, é coisa um pouco mais complicada, as pessoas são imprevisíveis, os pedestres são imprevisíveis, outros carros são imprevisíveis, está um pouco mais difícil do que a gente vinha imaginando. Então, eu acho que essa substituição em grande escala ela é questionável, mas tem áreas que os funcionários deveriam, o quanto antes, olhar para alternativas, porque eu acho que a gente está muito perto de uma substituição, uma delas é o telemarketing, a gente já tem soluções de atendimento cada vez mais próximas de uma interação que simula a ideia de um ser humano do outro lado, o Google há um ano, acho que dois anos atrás, publicou uma prévia de uma solução próxima a essa que fazia agendamentos, ligava para cabeleireiro, ligava para serviços, restaurantes para fazer agendamento, com uma qualidade incrível, e aí é um tipo de profissão que você consegue computador seguindo regras, e é o caso mesmo do telemarketing, tem lá um protocolo muito bem estabelecido, com algumas decisões que precisam ser tomadas, você consegue colocar um computador para fazer, então essa é uma profissão que eu vejo que pode ser substituída em breve. Algumas outras, o que a gente vai ver é o computador auxiliando o ser humano, então um médico, por exemplo, um sistema de apoio à medicina, de repente, sendo executado para analisar uma imagem, e daí vem o médico para fazer uma segunda avaliação, e usando a informação que a inteligência artificial trouxe, tomar uma decisão, então a gente vai ver essa interação muito do homem com a máquina, pelo menos eu acho que nos próximos 20, 20, 30 anos. Depois disso, é muito difícil de dizer, a gente tem essas quebras de paradigma, pode ser que surja alguma coisa aí que daqui a seis meses mostre que eu estou completamente enganado, mas isso é imprevisível. De fato, as coisas estão cada vez mais aceleradas, e eu imagino você, doutor, que está aí muito inserido nessa área de tecnologia, que ainda se surpreende, imagina quem é mais leigo e quando se depara com as maravilhas que a tecnologia possibilita, de um lado no sentido de facilidade, mas do outro, aqueles que têm uma atividade profissional, então mais repetitiva, mais mecanizada, provavelmente e correm o risco de serem substituídos num espaço de tempo um pouco mais curto. Então, fica um alerta aí para quem está acompanhando a nossa live, e mais uma vez eu agradeço aí as pessoas que estão acompanhando do início ao fim, e mais uma vez peço aí, pela última vez, participe, envie a sua pergunta que a gente já está finalizando, inclusive indica o livro A Quarta Revolução Industrial, que fala justamente sobre essas tecnologias emergentes, impressoras 3D, inteligência artificial, tecnologias vestíveis, a questão até aí como o doutor Luke destacou do apoio na área da saúde, quer dizer, sistemas de inteligência que vão trazer resultados e que já vem sendo utilizado pelas empresas, inclusive nacionais, então muitas vezes você tem um pré-atendimento por telefone e por base aí nas suas respostas, já o médico ou profissional que está te acompanhando ali já tem um diagnóstico pré-determinado com base em resultados computacionais que, de certa maneira, são mais efetivos, pelo menos em várias pesquisas que eu tenho visto, o grau de precisão acaba sendo bem considerável. Evidentemente que às vezes não considera como o doutor Luke colocou assim, questões mais subjetivas, né? Então, se a pessoa brigou com o marido ou não e quais os efeitos que isso vai ter, o sistema não ainda comporta, mas de fato ele consegue fazer uma combinação de dados muito mais precisa para o próprio ser humano. Luke, para a gente ir caminhando para finalizar esta live, quais as tendências que você visualiza nessa área de TI para os próximos anos, os impactos seja para o nosso alunado ou para as empresas, como que o Luke visualiza essa área para os próximos anos? Se é que dá para fazer isso, como você colocou, às vezes é tão rápido e às vezes também nem tão rápido. Dá para juntar um pouco, assim, Dá para ver algumas coisas para fazer algumas previsões do que vem acontecendo na área, eu acho que em termos de desenvolvimento de sistemas, e aí eu posso até talvez abusar um pouco do técnico aqui, acho que para os alunos que trabalham com desenvolvimento de sistemas, a parte da web, então aquilo que a gente está acessando aqui no navegador e o aplicativo, isso vai ficar cada vez mais integrado, já existe esse movimento há algum tempo, mas as tecnologias para trabalhar com esses dois lados cada vez mais interagindo e muitas vezes a mesma tecnologia, então vejo positivamente a questão tecnológica, antes você tinha que trabalhar com muitas coisas diferentes, hoje você tem tecnologias que você consegue desenvolver sistemas aí nas diferentes plataformas, a gente deve ver um crescimento grande na próxima década de soluções que usam realidade aumentada e aí eu acho que principalmente os óculos de realidade aumentada, realidade mista, eles são muito promissores, pouquíssimo explorados, a Google fez uma tentativa inicial com o Google Lamps, acabou não dando certo, hoje a Microsoft tem um produto que é o, acho que chama HoloLamps, que a priori tem umas características interessantes, permite fazer coisas interessantes e aí essa interligação, esse misto mesmo do que é mundo real e o que é virtual com o mundo virtual complementando as informações do mundo real, acho que essa é uma grande onda que a gente vai surfar, e aí tem muito chão acho que daí pra frente porque isso é pouquíssimo explorado nos cursos, tem todo um lado de design que muda, uma outra filosofia de design, então a gente vai ter que revisar bastante algumas coisas na área quando isso ganhar mais força. Inteligência artificial, como eu falei há pouco, acho que é mais do que claro que é uma tendência, acho que já está acontecendo, vai continuar ganhando sempre muita força, então a gente vai ver isso crescendo, e cidades inteligentes, então acho que dispositivos, essa coisa do dispositivo do consumidor, interligado a internet, que a gente chama de internet das coisas, isso tende muito a crescer também, interação entre os eletrodomésticos, um pouco isso já acontece, pra quem usa por exemplo o Alexa da Amazon, você consegue ter um pouco da sua casa automatizada com ela, você pode pedir pra ligar a panela de arroz, você pode pedir pra desligar as luzes, então essa interação, essa transformação do ambiente onde a gente vive, trazendo tecnologia praticamente pra todos os componentes, e isso interligado na internet, esse é um mercado que deve crescer bastante, em função da pandemia, e retomando, eu acho um pouco o foco central da live, a parte de segurança de sistemas, suporte, são áreas que devem crescer bastante, principalmente agora em curto prazo, porque essa história do home office trouxe diversos desafios de segurança, diversos desafios de suporte pra você atender os funcionários nas suas casas, resolver problemas, então a gente deve ter um crescimento relacionado a isso grande agora, em curto prazo, eu acho que essas são as principais tendências, se a gente conseguir produzir um computador quântico completamente funcional, hoje a gente tem ali alguns projetos, coisas já em funcionamento, mas para domínios muito específicos, agora se a gente conseguir esse computador quântico completamente funcional, com uma habilidade de aplicação em diferentes áreas, aí eu não consigo nem prever o que vai acontecer, porque aí a capacidade computacional vai aumentar de tal forma que são aquelas revoluções que a gente, eu não sou genial, né, então, que só gênios conseguem identificar e fazer algum tipo de previsão. Que isso, Lu, que você é um gênio, sim, na minha percepção, você é um gênio. Olha, temos aqui a pergunta aqui do, de Jailson, o doutor acredita ainda na temática de inteligência artificial, né, que a IA pode ser amplamente aplicada nas áreas de educação especial, afinal, a quantidade de deficientes no Brasil e no mundo é realmente bem significativa. Eu creio que o professor tem contribuições significativas, então, passo a palavra. Muito boa pergunta, Jailson. O meu doutorado foi na área de inclusão de pessoas com deficiência, então, me envolvi bastante nesse universo, né, sem dúvida, e na verdade, eu diria até mais, a área de TI para pessoas com deficiência, ela está tão atrás, né, ela tem tão pouco investimento, talvez, eu diria até em certa parte, interesse, né, isso tem começado a mudar, mas ainda de modo muito tímido, que não precisa nem de A para fazer grandes contribuições para essa área, sabe, se a gente conseguir fazer uma inclusão de pessoas com deficiência com os diversos tipos de deficiência de uma forma um pouco mais digna, né, do que, infelizmente, a gente tem hoje em TI, daí eu acho que, claro, a IA vem depois como um complemento, abrindo horizontes, permitindo fazer coisas realmente diferentes, eu posso até já citar um exemplo que eu já vi, mas eu acho que a gente está ainda lá atrás, sabe, a gente poderia, com o básico de TI, a gente poderia já estar fazendo mais diferença na vida das pessoas com deficiência, até na graduação, assim, tem algumas graduações, por exemplo, que disciplinas como interação humano-computador, né, que não abordam a parte de acessibilidade, que é um tema altamente relevante, então, muito website desenvolvido hoje não é acessível, né, e eu vejo isso começando, então, na academia, assim, quer dizer, os alunos acabam não tendo isso como informação, não trazem isso como parte da cultura do desenvolvimento de sistemas, e, então, a gente tem muito problema de acessibilidade, como eu falei, longe ainda da questão da IA, mas para te dar um exemplo de IA, né, eu lembro que eu participei de um evento que foi organizado pela Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado, eu fui dar uma palestra sobre uma solução de comunicação alternativa, isso já faz uns 5, 6 anos, e um dos palestrantes, inclusive o que me precedeu, ele era um professor de uma universidade do Nordeste, que vinha trabalhando como uma solução para converter libras, sinal de libras em texto, fala, né, e basicamente era uma solução de IA, então era um aparelhinho que era colocado aqui no braço, né, da pessoa, ele recebia como estímulo os sinais elétricos que são enviados aqui, os movimentos, eu acho, não entrei nos detalhes ali, mas que são enviados para os músculos, e ele tinha uma rede neural artificial que era treinada para detectar quais tipos de movimentos indicavam qual sinal, então quando a pessoa fazia esse sinal, esse aparelhinho aqui no braço detectava em função da movimentação, da estimulação dos músculos e produzia o som convertendo esse movimento para a fala, né, um exemplo de uma solução muito legal que usa inteligência artificial para pessoas com deficiência, mas tem chão ainda, né, antes da IATA e muito chão. Perfeito, professor Luque, mais uma vez, agradeço aí as contribuições, de fato, o professor tem um grande know-how nessa área, aliás, fez o doutorado e outros projetos, né, que ganhou até destaque na mídia, eu me recordo. O Lucas Arena também mandou uma pergunta aqui relacionada à questão do home office, o Lucas, mas a gente comentou isso logo no início da live, então, depois eu faço o convite para que você acesse lá no YouTube e você pegue no comecinho da live o Lucas das percepções dele sobre o home office para os profissionais de TI. Dá com ele. Lucas, mais uma vez, agradeço imensamente a sua participação, a sua contribuição valorosa, faço mais uma vez o convite para que vocês curtam e compartilhem essa live para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Aproveito também para convidar para que as pessoas sigam também a FATEC de Mojitas Cruzes tanto no Facebook quanto no YouTube e lembrando que a FATEC de Mojitas Cruzes oferece curso superior gratuito nas áreas de agronegócio, análise e desenvolvimento de sistemas, recursos humanos e logística. Um abraço para todos e até a próxima live. Lembrando que na próxima semana teremos um tema bastante relevante, estresse e inteligência emocional. Como que será que estão as pessoas aí nesse momento de pandemia? A gente trouxe um profissional de mercado para falar, o Emerson, então, na próxima quarta-feira às 17h30, acompanhe as nossas lives. Um abraço a todos e muito agradecido. e muito agradecido.